Aqui dentro do Manhã Cidade, pra começar esses destaques, Renata, eu falo pra quem tem filhos, crianças ou adolescentes de até 14 anos e moram no bairro Cidade Jardim. Hoje até as 11h30 da manhã acontece uma vacinação, né, pra atualização da caderneta de vacinação dessas crianças e adolescentes. O trabalho está acontecendo na Avenida 15, em frente à escola de tempo integral Rubem Barros de Lima. Um programa gratuito, basta as pessoas procurarem, né, o local, levar das crianças o cartão de vacinação e o cartão do SUS ou CPF, o cartão de vacinação, pra que seja verificado aí quais as vacinas estão faltando e poder fazer essa atualização junto à Secretaria de Saúde aqui de Caruaru. Além disso, Renata, a gente traz uma informação, né, preocupante, porque um homem foi preso em Xangrande, acusado de estuprar três menores no município. Ele estava sendo procurado desde maio deste ano e foi localizado em uma casa em Moreno, onde morava com parentes. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o suspeito conseguiu escapar, mas acabou sendo localizado em um novo endereço, que foi confirmado por equipes do Conselho Tutelar e também do Centro de Referência Especializado em Assistência Social e o Centro de Referência de Assistência Social de Moreno. Ele foi levado pra delegacia, né, que cumpriu o mandado de prisão, expedido contra ele, caracterizado como um crime praticado contra pessoas menores de 14 anos, o estupro de vulnerável. A pena prevista pra esse tipo de crime chega a 15 anos de prisão, caso ele seja condenado. E pra finalizar, Renata, a gente fala sobre a situação lá em Maceió. Foi aprovado, né, um auxílio de R$ 2.640,00 pra os pescadores e marisqueiras que estão sendo afetados com essa situação dos bairros que estão afundando lá em Maceió. Isso aí será pago pra cerca de 6 mil pessoas afetadas no estado pelo risco, né, de colapso e desabamento da mina 18 da Braskem, na região do Mutange, em Maceió. A área atingida fica às margens da Lagoa Mundau, importante fonte de pesca e de mariscos também na cidade. Por isso, foi aprovado aí esse auxílio de R$ 2.640,00. De acordo com o ministro dos Transportes, Renan Filho, que inclusive é de Alagoas, né, os recursos vão ser disponibilizados imediatamente nos módulos de auxílio pago a pescadores afetados pela estiagem na região norte do país. A Petroquímica Braskem é responsável por 35 minas de exploração de salgema no bairro do Mutange e em outros bairros da região. Desde 2018 vem sendo, como todo mundo sabe, registrado aí rachaduras nas casas, né, e os primeiros afundamentos em cinco bairros. E a estimativa é que 60 mil pessoas já tiveram que se mudar desses cinco bairros por conta desse afundamento do solo. A gente vai seguir acompanhando, né, torcendo para que essas histórias se resolvam o quanto antes possível. Esses foram os nossos destaques. Eu lembro a todos que a gente começa o Jornal sempre sete horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e todo mundo está convidado a acompanhar as notícias do dia já coladinho ali com o Café Forró e Política. Renata. Obrigada, Laís, pelas informações.